Olá, o meu nome é Catarina Pereira, tenho 27 anos e sou consultora imobiliária na Zome Leiria. Eu sempre fui da área financeira, contabilidades, entretanto quis evoluir um bocadinho, quis tentar a outros patamados, mas depois vi que havia uma lacuna, que é a área comercial, a área de negociação. Fui perceber o que é que havia de ofertas na área comercial e percebi que a área de imobiliária seria a grande aposta, seja a nível de crescimento, seja a nível da aprendizagem. E descobri a Zome, conheci a Zome nessa altura. Eu gosto muito de viajar, gosto muito de ir ao ginásio. Eu descobri a Zome porque estava a recorrer anúncios na internet e vim à entrevista, já vim mesmo com o U, não, aqui porque já tinha ido a outras entrevistas em outras agências, mas a verdade é que gostei muito com a forma como a Zome trabalha e decidi dar uma oportunidade a mim e à Zome. Não gosto de chuva, não gosto de grelos. O objetivo da Zome não é estarmos lá só como mediadores, só porque sim, no papel. A Zome quer que ajudemos os nossos clientes, os nossos proprietários, a ter melhor serviço, a podermos apoiar, a podermos esclarecer tudo o que há para esclarecer, a podermos alertá-los de pequenos se não os possam vir a acontecer, de modo que os clientes saiam deste processo de venda da casa muito de paz simples. Não é fácil, mas é maravilhoso. Eu entrei para a Zome, tinha vários projetos, digamos, em curso. Tive momentos em que sim, há uns meses atrás pensei, ok, eu não consigo chegar a todo lado, não vai dar, a imobiliária por alguma razão vai ter que ficar para trás porque eu não consigo chegar a todo lado. A verdade é que nesse momento andei um tempo ainda a pensar no assunto, mas pensei, não, foi aqui que eu cresci muito, que eu aprendi muito, que me ajudaram muito, que apostaram em mim e acreditaram em mim. Quem sou eu agora para poder tirar isso tudo, digamos, do meu percurso profissional? Tenho gostado muito da forma como a Zome trabalha, conforme apoiam os consultores e os ajudem em tudo o que seja preciso. Numa palavra, a dedicação tem princípios.